Não é sempre que a discopatia degenerativa apresenta sintoma, na maioria dos casos ela aparece de forma bastante silenciosa, principalmente em jovens. No entanto, em geral, o paciente com discopatia degenerativa pode sentir forte dor na nuca, fraqueza muscular, forte dor nas costas, rigidez na coluna lombar, dor irradiada para braços, pernas e nádegas, redução de sensibilidade e formigamento em membros superiores e inferiores. Esses sintomas são frequentes em diferentes patologias, inclusive a hérnia de disco. Assim, para se ter o diagnóstico e, então, o tratamento correto, marque a sua consulta com um médico de coluna. Não sofra mais com esse incômodo. O diagnóstico da discopatia degenerativa é realizado por um profissional, geralmente, neurologista ou médico de coluna, por meio de exames de imagens, como Tomografia computadorizada Ressonância magnética Raio-X O tratamento de discopatia degenerativa varia a depender do caso, as possibilidades são Tratamento medicamento, através de analgésicos e anti-inflamatórios Tratamento físico, indicação de exercícios posturais e prática de exercício físico adequado e alongamentos Tratamento cirúrgico Apenas em casos em que a dor persiste após todos os tratamentos mencionados acima, geralmente, o paciente já se sente incapaz de realizar atividades do dia-a-dia, assim como apresenta déficit neurológico com perda de força progressiva ou persistente. Infiltração clínica Através de medicamentos na coluna, a infiltração clínica poderá auxiliar na redução de inflamações e dores onde o tratamento clínico produz pouco efeito. Ao não realizar o tratamento a tempo e ou adequado, a discopatia degenerativa pode, facilmente, se transformar numa hérnia de disco e em outros doenços. Portanto, quanto antes diagnosticado e prescrito o tratamento, mais fácil será evitar a piora do quadro, assim como diminuir potencialmente os sintomas que prejudicam a qualidade de vida do paciente. Se você gostou dessas informações, deixe seu like e comente a respeito do seu caso. Não se esqueça de se inscrever se não é inscrito ou inscrita no canal. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.